Um país que demônio na minha casa, façam alguma coisa, por favor, eu tô cansada, tô cansada de acordar nas pedras, eu tô cansada, eu preciso que façam alguma coisa, eu vi sacrifício da minha mãe, eu vi o quanto ela gastou, eu tô cansada, eu preciso que façam alguma coisa, nos tiram daqui, aqui tem crianças, pequenas que eu, são mais pequenas, precisam de cuidado, eu mesmo tô cansada, de acordar e ver minha mãe lamentar toda hora, cadê a casa que minha mãe cumpriu? Saibon e Ada, aqui é o Panda, bem-vindo Angola Records, se inscreva no canal e deixa o like, essa menina que aparece lamentando no vídeo, é filha de uma das senhoras que sofreu demolição da sua casa, pra você que não tá informado, no Zango 3, demoliram mais de 300 casas de certas pessoas, a empresa que fez isso é uma empresa chamada Omatapalo, se não estou em erro, até agora nenhuma, nenhuma entidade ligada ao governo se pronunciou. Destruí o Cadê, era uma casa muito grande, eu já tinha meu quarto, eu já tinha tudo, agora eu vivo só, agora eu vivo na rua, eu que tinha casa, vivo na rua, isso não se faz com ninguém, cadê o meu direito de criança, cadê o meu direito de moradia? Eu sou estudante, mas nem sei se tem um futuro nesse país, será que João Lourenço não se sente mal, vê as pessoas fugirem do próprio país onde nasceram, vê as pessoas se formarem fora, pra saúde já não temos nada, educação já não temos nada, moradia também não conseguimos, o que é isso? Que país é isso onde a gente tá vivendo? Eu tô mesmo cansada, tô cansada, não aguento mais, eu tô entediada de ficar aqui, não aguento, eu vou pra escola, não tô conseguindo assimilar nada, porque eu tô aqui e fico a imaginar toda hora o sofrimento da minha mãe, minha mãe é reclamar, eu que tenho a casa, agora vivo aqui, isso não se faz, que país é esse? Que país é esse? Simplesmente essas famílias tão sofrendo aí, eles passam sol de manhã, muito calor, de noite passam frio e principalmente quando é período de chuva, é uma... Não me dói ver o filho a fugir da própria casa, eu tô aqui, se for pra mim ser refugiada no outro país melhor, no meu país eu não posso ser refugiada, no meu país eu não posso ser refugiada, eu preciso da minha casa de volta, nem que for um quarto, mas eu não quero dormir na rua, não quero dormir na rua, eu não nasci na rua, eu nasci numa casa grande, agora eu durmo na rua, quem é o presidente que faz isso? Quem é o presidente que faz isso? A situação da Ucrânia, nós não queremos ver no nosso... Partilha esse vídeo ao máximo, partilha mesmo ao máximo, porque tem que chegar esse vídeo nos dirigentes desse país, e olha aí a menina real saquei um ponto no vídeo que é muito importante. ...o país porque nós buscamos um Deus vivo, que sabe que nós sabemos que pode fazer alguma coisa, mas agora eu não estava aqui na rua por conta de um homem, de um homem, nenhum presidente que não faz nada, amatabado parte as nossas casas e descer assim e vai embora. Eu sou adolescente, ainda preciso me formar, mas já nem tenho mente pra isso, vou pra escola eu não assumindo nada, o que é isso? Meu Deus, eu tô cansada! Metade dos angolanos estão a migrar, querem fugir desse país... ...o que é isso? ...o que é isso?